Deuteronômio, capítulo 14, é bem interessante, o Senhor Deus vai falar sobre dieta e sobre gratidão. Eu encerrei o último estudo falando sobre a importância do Senhor Deus fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. E nesse capítulo ele mostra como ele é poderoso e tem conselhos profundos para todas as áreas da nossa vida. Aqui ele vai dizer ao povo o que eles devem comer, qual deve ser a sua dieta, qual deve ser o seu cardápio e em seguida qual deve ser a sua atitude de gratidão. Em nossa nação nós estamos vivendo dois problemas, as pessoas estão se alimentando mal, e são pessoas extremamente que se tornaram amargas com a vida. Há pessoas que só reclamam, há pessoas que se alimentam de muito lixo, há pessoas que abandonaram o hábito de jejuar, abandonaram o hábito de comer coisas saudáveis e se tornaram completamente amargas. É sobre isso que o Senhor Deus fala conosco em Deuteronômio 14, atitudes importantes que vão nos ajudar a viver bem e viver bem por muito tempo. Fique comigo aqui até o final, tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like, deixa agora para você não esquecer. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne membro, para que você tenha acesso a conteúdo exclusivo. Se quiser me siga no Instagram, arroba DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Deuteronômio 14, a partir do versículo 1, está escrito assim. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. O Senhor, entre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. O que é isso? Muitas vezes, quando lemos os livros de Números, Levítico e Deuteronômio, eu vejo muitas vezes pessoas comentando, dizendo, ah, não era para cortar o cabelo, não. Ah, não pode fazer a barba, não. Ah, está vendo? A Bíblia está ultrapassada. Não, irmãos, nós precisamos saber o que é que o Senhor está nos dizendo. Por que é que Ele está dizendo que não pode cortar a parte da frente do cabelo? Por que é que Ele está dizendo que nós não podemos nos marcar? Precisamos entender que todas essas atitudes eram atitudes dos povos idólatras daqueles dias. Estilos de corte de cabelo que eram desenvolvidos somente por pessoas idólatras. As pessoas cortavam seus cabelos de determinados modelos para honrar seus ídolos. As pessoas marcavam seus corpos, suas peles, com determinadas marcas em honra a seus ídolos. Então, é sobre isso que Deus está dizendo. Olha, vocês não devem desenvolver atitudes idólatras como fazem aqueles que não me servem. Então, esse corte, essas marcas, refere-se a isso. Então, são atitudes idólatras. Trazendo para os nossos dias, quais seriam essas atitudes idólatras? Muitas vezes é, sei lá, um pastor famoso ou um cantor ou uma cantora famosa vai na igreja e você fica gritando, se descabelando, chorando para ver a pessoa, o que quer chegar perto, o que quer abraçar. Isso é uma atitude idólatra, irmãos. É uma atitude idólatra da mesma forma que as pessoas que não servem a Jesus fazem com seus cantores ou com as pessoas que elas admiram. É claro que nós devemos, sim, amar e honrar. Por exemplo, quando o pastor Luciano Subirá veio à nossa igreja e o pastor Cláudio Duarte, eu e o Carol tiramos fotos com eles. Mas, tipo, foi natural. Não foi uma coisa que eu e o Carol estávamos nos idolatrando. Era um respeito, uma memória que eu queria ter registrado. Mas, se não deres para atirar também, estava tudo bem. Entende? Então, devemos eliminar do nosso meio atitudes idólatras. Versículo 3. Não comam nada que seja proibido. São estes os animais que vocês podem comer. A partir daqui, o Senhor Deus vai apresentar uma lista de animais que eles poderiam e não poderiam comer. Os teólogos que comentam esse trecho, eles vão falar sobre uma série de possíveis razões pelas quais o Senhor Deus proibiu o seu povo de comer. Seja por causa da saúde, seja por causa de infecções. Há muitos animais naqueles dias. Eles não tinham tecnologia gastronômica para tratar aqueles animais e se alimentar deles. Eles poderiam comer e desenvolver muitas infecções e morrer. Enfim, havia uma série de motivos. O que é que eu penso quando eu vejo esse texto? Eu penso que Deus quer falar ao nosso coração, à minha vida e à sua vida, em todas as áreas que nós dermos a Ele oportunidade. Eu tenho visto, e na verdade eu não tenho visto, os números mostram que uma das epidemias do Brasil é o sobrepeso. A maioria dos brasileiros está acima do peso. Nós estamos batendo recordes de doenças cardíacas, AVC, diabetes, pressão alta. Tudo isso são doenças que se geram, que se desenvolvem a partir de maus hábitos alimentares. Estamos nos tornando sedentários. Então, o que é que eu vejo Deus dizendo? Olha, o seu corpo é sua responsabilidade. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa se alimentar bem. Pessoas que se alimentam só de lixo, só de refrigerante, só de conservantes. Pessoas que tomam refrigerante pela manhã, tomam refrigerante em excesso, comem muito sal. Complica. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Chama de glutonaria. Glutonaria é o desejo, é a compulsão por comida. Você já está satisfeito, você já está saciado, mas você quer comer e comer mais. É sobre isso que Deus está falando. O desejo de Deus para nós é que nós tenhamos equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Sabe, irmãos? O Senhor Deus deseja que você se alimente bem, que você cuide bem do seu corpo. Não é desejo de Deus que eu e você morramos pela boca, como diz aqui no Nordeste. Então, esteja atento a isso. A forma como você se alimenta é determinante para o estilo de vida que você vai ter. Versículo 22. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali por seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. O que isso significa? Significa assim, quando o tabernáculo é estabelecido, se você estudou o Levítico comigo, você vai entender bem essa passagem. O dízimo era entregue na forma de animais ou ofertas de cereal. Mas, quando as tribos foram estabelecidas, elas se dispersaram. Então, não necessariamente ficaram todas próximas. Muitas vezes, por exemplo, para a tribo de Dan, de Rubem e de Manassés, elas tinham que atravessar o Jordão e seguir em direção a Siló. Era uma grande viagem para que eles fizessem essa viagem, levando ainda animais. Então, o que é que o Senhor Deus está dizendo? Olha, se ficar muito longe, venda o animal, leve prata e ouro e entregue lá no templo. Nos dias de Jesus, quando o Senhor Jesus chega no templo, lá estão os cambistas. Por quê? Pessoas de todo o mundo adoravam a Deus. Então, eles vinham a Jerusalém para adorar. Então, os cambistas fizeram um acordo com o sacerdote. Para quê? Para que eles entregassem as pessoas aos ofertantes animais doentes, animais cegos, animais aleijados, vendessem por um preço alto e parte daquele dinheiro era entregar ao sacerdote. Ou seja, eles fizeram ali uma maracutaia para que os sacerdotes se enricassem. Por isso Jesus fica tão chateado, porque ele percebeu que a intenção deles não era de adorar a Deus, mas de transformar um... Eles viram aquilo como uma oportunidade de negócio. E lembre que, para ofertar ao Senhor Deus, tinha que ser o melhor dos melhores. O melhor animal, o melhor da oferta do cereal e os cambistas dos dias de Jesus não estavam fazendo isso. Contudo, o que é que eu quero dizer? Ou o que o Senhor está dizendo por meio da sua palavra? Que eu e você precisamos demonstrar gratidão visível a Ele. Ele está dizendo aqui, olha, você não tem desculpas, você não pode dar desculpas. Parte daquilo que eu lhe dou, parte daquilo que eu tenho usado para abençoar você, você deve apresentar diante de mim como forma de gratidão. Meus irmãos, a gratidão é uma consequência também. Nós temos tantas pessoas ranzinzas na nossa nação, pessoas que reclamam de tudo, tem pessoas próximas a nós que quando elas falam no telefone ou no WhatsApp, o que eu e Carol esperamos é má notícia, porque a pessoa só dá má notícia. Cristã, muitas vezes cristã. mas Deus convida seu povo a praticar a gratidão. Há pessoas que sempre vivem em necessidade, sempre vivem em necessidade, entenda o que eu quero dizer. Elas sempre acham que merecem receber, mas nunca tem nada para dar. E meus irmãos, na viúva pobre, nós vemos que qualquer um tem o que dar quando ele quer, ou quando ela quer. uma das coisas mais poderosas no relacionamento com Deus é a gratidão para com Ele. Deus ama pessoas gratas. Você quer tocar o coração do Senhor? Seja grato a Ele. Seja espontaneamente grato e você vai ver o que Ele vai fazer com você. O que o Senhor Deus pede de nós, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa dos nossos bens, porque toda a terra é dEle. Mas Ele quer ver em nós a atitude. Entende? Atitude, irmãos. Ele não precisa disso. Quer ver qual é a nossa atitude diante do tanto que Ele tem nos dado ou pode nos dar. Então, pense nisso. Uma dieta santificada, ou seja, coma, se alimente bem, consagre também essa área da sua vida a Deus e seja grato a Ele. Versículo 28. Ao final de cada três anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano. armazenando-os em suas próprias cidades, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Então, a provisão, é o que eu e você entregamos como oferta, ela tem dois objetivos. O primeiro, é para que ela sirva como mantimento para a obra do Senhor Deus e para os necessitados. Veja que ele diz aqui, para os levitas, deve cuidar dos levitas. Quem eram os levitas? Aqueles que cuidavam do templo, que ministravam no templo, ou seja, para os servos de Deus. Segundo, para os estrangeiros, órfãos e viúvas, ou seja, os desamparados, para manter a assistência social da nação de Israel funcionando. E em terceiro lugar, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Se você é membro, você vai ver que o meu último vídeo foi como aumentar a sua renda com três conselhos bíblicos. Um dos conselhos bíblicos que eu falo é exatamente sobre isso, a importância da liberalidade. É muito importante que você exercite a liberalidade para com o Senhor Deus, para com a obra de Deus. seja liberal, na igreja que você congrega, entregue o seu justiço, em sua oferta, seja liberal nessa área da sua vida. Isso é agradável ao Senhor. Isso é agradável. Independente da forma como a pessoa que lhe lidera, está administrando, isso é fundamental para o desenvolvimento da sua vida como um todo. Então, honre ao Senhor com os seus bens, seja grato a Ele por meio de ofertas visíveis e tenha certeza que o Senhor Deus vai me honrar de diversas maneiras, das mais diversas maneiras ao longo da sua vida. Amém? 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 Amém?